A Organização Mundial da Saúde pediu aos países ricos que deixem de fazer acordos bilaterais com laboratórios para reservar doses da vacina contra a covid-19. Em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse aos fabricantes dos imunizantes que deem prioridade ao mecanismo COVAX lançado pela organização. Atualmente, 42 países estão aplicando vacinas para a covid-19 seguras e eficazes. 36 são nações de alta renda e 6 de média renda. Então, há um problema claro de que os países de baixa renda e a maioria dos de média ainda não estão recebendo a vacina. De acordo com o diretor-geral da OMS, estes acordos, assinados principalmente por países ricos com farmacêuticas, podem fazer subir os preços das vacinas. O nacionalismo vacinal fere a todos e é autodestrutivo. Por outro lado, vacinar igualmente salva vidas, estabiliza os sistemas de saúde e levaria a uma recuperação econômica verdadeiramente global, que estimula a criação de empregos. Tedros também pediu aos países que solicitaram mais doses da vacina do que as necessárias, que as doem imediatamente ao COVAX, que está preparado para distribuí-las igualmente. O apelo coincidiu com uma decisão da União Europeia de dobrar as encomendas da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. A meta da OMS é fornecer doses a 20% da população dos países participantes do programa COVAX antes do final do ano. A agência da ONU espera poder enviar as primeiras vacinas a partir do final de janeiro.